E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou agora há pouco que o reajuste da gasolina deve ser de 34 centavos e do etanol de 2 centavos. E aí, Ana, estamos acompanhando aí essa novela da desoneração, reoneração de combustíveis aí desde o final do ano, essa discussão aí e essa guerra entre a parte política e econômica desse governo. Bom, o chat já está pedindo, então vamos lá, ó, tá aqui. Difícil, né? Porque o que nós sentimos, Paula, é que é o governo cara e coroa, né? Joga a moedinha para cima, se der cara, a gente faz isso, se der coroa, a gente faz aquilo. Não tem absolutamente nenhum rigor técnico na pasta mais importante que nós temos hoje, uma pasta, aliás, que foi entregue com uma herança bendita pelo ministro Paulo Guedes, e nós não temos absolutamente nenhuma vertente técnica. É, vamos lá ver o que vai dar. O Haddad fala uma coisa, o Lula quer outra, aí o Haddad faz, né? Não à toa ele tem o apelido de poste, porque é apenas o que ele significa nesse governo petista, desgoverno, perdão. Ele é um poste, porque ele não segue nenhuma regra básica de economia. Isso que o Segred tocou, esse aumento da despesa pública, eles parecem que eles, o brasileiro, não vai perceber isso. A máquina também, sendo de uma maneira aumentada à luz do dia, 24 para 37 ministérios, né? Aqueles milhares de penduricários aí em secretarias, e eles esperam que o mercado vai se acalmar, o rombo, a PEC do rombo, já no ano passado. Então, a sensação é essa, Paula, que é um desgoverno de cara e coroa. Vamos acordar hoje, vamos ver o que estão falando as redes sociais, se estão reclamando, se não estão, e aí a gente vê o que a gente fala. Eles estão há dois meses no governo, e é inacreditável como eles estão batendo cabeça de uma maneira quase infantil, quase infantil. Isso só mostra que eles não tinham projeto nenhum para o Brasil, nenhum. O projeto deles era vamos entrar no poder, entrar não, voltar à cena do crime, e depois a gente vê o que a gente faz. O objetivo era unicamente esse, porque tudo que eles falaram que iam fazer na campanha presidencial, o Lula está fazendo, na questão cultural, na questão do aborto, das escolas, da identidade, da linguagem neutra, tudo isso está acontecendo. Só que não custa lembrarmos que o então candidato Lula foi pressionado por vários setores, por eleitores, pela oposição, quem será o seu ministro da economia, quais são as plataformas econômicas do seu governo, e isso nunca foi respondido. Então, a surpresa, quando o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, todos eles agora se acham, se encontram aí numa bolha de nossa, estamos chocados e surpresos, quando eles sabiam muito bem que quem não fala, quem não mostra, não coloca em pratos limpos os projetos, principalmente econômicos, para uma nação, a gente tem que, pelo menos, ficar com a pulga atrás da orelha. E agora, dois meses dentro já desse desgoverno, governo, e parece que as coisas vão piorar ainda mais. A carreta Furacão está totalmente sem freio. Eles achavam, os que apoiaram o Lula, eles apoiaram, baseados numa fantasia, segundo a qual o Lula, por ter governado o Brasil durante oito anos, saberia o que fazer. Lula não entende nada de economia. E que também saberia indicar o seu ministro da Fazenda. Indicou o Haddad, que também não entende nada de economia. Então, não há nem o que criticar. Esses que fizeram o L agora estão insatisfeitos. Eles continuam sem saber o que criticar, porque não existe o ministro da Fazenda. E o Lula não fixou nenhum tipo de política econômica. Não há o que criticar. Ele não sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque no Brasil ela é decidida, a política econômica, a cada dia. Aparece um problema, eles dizem, o que é que nós vamos fazer com isso? O Lula, que foi eleito, segundo essa frente ampla, para unificar o país, ele não está conseguindo unificar sequer a seita que sempre teve no Lula o seu único Deus. O PT, nessa reunião que discutiu os preços, os tributos que incidem sobre a Petrobras, sobre combustível, o que fazer com os preços, nessa reunião participaram. O presidente da Petrobras, filiado ao PT, o Haddad, filiado ao PT, o Lula, dono do PT, e eles não se entenderam. A Glaze é contra, presidente do PT, Glaze Hoffman, é contra a volta dos impostos. E ponto final. Não explica por quê. Nada. Ela é contra. Também, presidente do PT. Resta saber o que pensa a Janja. A Janja é onde agora, que tem voz ali no governo, neste momento, e não se pronunciou. Então, é nessa situação em que o Brasil se encontra. Perfeito. E só uma correção, o reajuste da gasolina deve ser de 47 centavos, e não de 34 centavos, como a gente disse há pouco. E do etanol, será então de 2 centavos. é isso que a gente vai aguardar aí para as cenas dos próximos. Falta a diaba para o celular, né? 13 para 7, então, quanta é que foi a diferença? Agora, o curioso também é como a imprensa vem se comportando em relação a isso. A mesma imprensa que, olha, criticou o Bolsonaro e o governo dele por cortar impostos, essa imprensa, a mesma imprensa. eu não vou citar nomes aqui não, o pessoal pode achar na internet, mas tem uma economista aí de um canal grande que o ano passado ela colocou o seguinte título num artigo dela. Não subir preço dos combustíveis beneficia rico que tem carrão e aumenta a injustiça. Isso no governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana, ela escreveu o seguinte, cobrar imposto da gasolina é o melhor ponto de vista social, fiscal e ambiental. Eu jogo para vocês. Eu só vou fazer um comentário. Engraçado é que eles querem culpar o Bolsonaro. Ainda? Foi o Bolsonaro que acabou com essa tributação. Ué, restabeleça. se ele errou ao mexer com os tributos, mexendo os tributos, é só restaurar a situação anterior. Não dá para culpar o Bolsonaro. Ainda não dá para eles. E aí, e aí, Obrigado por assistir.